Oi meninas! Oi meninas! Tudo bem? Pronto. Então gente, a gente está no Manicor. E vejam como eu estou. Olha, está toda bonitão. Cachorro. Ai, não faltou. Agora eu vou te bater. Volta aqui. Vou te bater. Que susto que eu tive agora. Eu perdi meus itens? Ai, que susto estar aqui. Gente, essas carnes, essas coisas, foi porque eu... Ai, tenta me dar o P de novo. Você já é operador. Sou. Ah, não, é não. Vou aproveitar e... Pronto. Dá uns palpões. A gente fez as nossas casas. A gente teve coragem de ir para o Nether. Sim, gente. E a gente vai agora. Ai, eu tenho que dar esse palpões. Bora, Clara, para o Nether. Bora. Ai, está chovendo. Dá esse palpões. Deixa eu dar o... Gente, eu vou ser sincera. A obsidian, a gente teve que pegar no criativo. Tá? E a gente fez a nossa casa. Agora é coragem. Coragem nível 10. Porque a gente foi no Nether. Ai, a gente pegou várias coisas. E fez a nossa casinha. Aqui é a casa de Clara, que ela queria... Que fique igual... Que fique... Fique... Ficasse igual a da Cris. E essa aqui é a minha, quase igual a da Júlia. Mais ou menos. Um pouco mais. E tem uma L de Lorraine. Ou não. Tá, Clara, a gente vai ter que criar coragem e ir para o Nether. Eu estou com fome. Ah, vai com fome. Vou matar bicho. Eu vou assar aqui o... Porco! Ai, está travando. Vem cá. A gente vai pegar... Volta cá, ovelha. Comida. Agora vai ter que assar aqui. Cadê a tua casa? Minha picareta está acabando. Vou ter que fazer outra. Boinho. Ai, gente, eu ajeitei aqui. Porco. Comida. Deixa eu ver, Cadê? Porco? Eu vou levar minha picareta disso aqui. Comida? Vem cá. Vou deixar. Aqui. Meu almoço. Cadê você? Não, meu mapa vai ficar aqui comigo. Toma o chave, sim. Almoço? A Clara está ficando doida. Almoço, eu te achei. Quando estiver pronto, eu volto com você. Voltei aqui, gente. Bora lá. Bora, Clara. E o bichinho. Para quê, Clara? Ai, é verdade. Minha espada já está gasto porque eu fui pegar comida à toa e está anoitecendo. Sério? Bora dormir. Ai, gente, eu também quero matar mobs para a gente fazer coisas, né, Clara? Sim. Ai, claro. Eu acho melhor a gente não ir para o Nether agora. Verdade. Não, gente. A gente não vai para o Nether agora. Nether, sei lá o nome. Bora fazer o seguinte, Clara. Eu e você vai ficar aqui fora matando mob. Boa. Vou pegar já um passo. Para poder ganhar coisas. Então, eu vou tirar essas coisas aqui do meu inventário. Colocar um franguinho aqui. Oh, eu gastei a flecha. Pronto. Pronto, peguei. Clara, não saia daqui, tá? Eu não vou levar minha armadura porque vai gastar, né? Verdade. Vem, Clara. Deixa eu botar minha armadura no bichinho. Eu fico muito fofa de cachorrinho. Vem logo. Estão indo. Cheguei. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. A gente só não pode ficar muito perto da casa porque... Vai que vem um creeper, né? Bora ficar juntas, por favor. Bora. Eu vou pegar lá no meu arco. Ah, eu também vou ficar... Vou ficar... Eu ganho semente. Vai que a gente encontre um pássaro, né? Aquilo, eu vejo um esqueleto. Aonde? Um galho. Não tô vendo nada. Lá longe. Gente, eu quero muito um esqueleto para conseguir, sabe o quê? Osso. Para mexer cachorro. Eu também quero slime. Você colocou... Sim. Você colocou o mod de dálmata? Coloquei. Eu quero. Cadê eles que não chegam aqui, gente? Olha, olha. Quando você vai chegando, a gente volta. Já encontramos ali uma aranhazita. Que tá indo para longe. Tá com medo da gente. Oh, tá com medo de quê? Fia. Eu não sou boa de mira. Só vou falando isso. Creeper. Aonde? Ali. Aonde? Lá. Ah, tô vendo a cabeça dele. Vou tentar acertar ele. Vamos coisar ele? Vou coisar a aranha. Cara, eu não sou boa de mira. Afasta isso, Lohan. Isso não vai coisar em você. Ai, que sorte. Bati. Eu sou tão boa assim de mira. Vem cá. Bateu? Bati. Também ela tá perto de você, né, Clara? Lógico que você vai acertar bem. Tô com um. Um. Mísero de espírito. Caramba, tá difícil aqui, hein? Smob. Ó, gente. Eu comprovar pra vocês que tá no normal. Tem uma aranha ali. Não é difícil não, meu Deus. Eu mato ela agora. Tá. O meu tá sem som porque o vídeo passado ficou com o chão e ficou ruim. É, eu vi o vídeo aí e ficou ruim. Será que tem como comer o olho de aranha? Não, né, Clara? Não, Clara, me segue. Me segue. Tem como? Tem, não. Tem. Mas tem veneno. Olha aqui. Ah, tu tá ali. Eu vou ficar procurando bicho. Não vou ficar aqui parada. Verdade. Até porque vai que vem um Creeper e isso. Eu vou ficar com o meu arco. Meu poderoso arco. Olha pra gente. O que eu quero tá ali. O meu alvo. Não, o esqueleto. Esqueleto. Meu alvo é o Creeper. Ih, errou. Errei feio. Ah, tem bruxa ali. Ai, tá travando pra mim, cara. Ah! Ô, Creeper. Vai agachar minhas flechas, filho. Ai. Ai, nem veio o osso. Droga. Tem só nove flechas. Meu alvo é o Creeper. Ai, ele vai explodir. Explodiu. Deixa eu pegar as flechas. Semente! Tô pegando as flechas. Eu preciso muito de flecha. Porque eu uso muito arco e flecha. E é ruim de mira, né? É. Nossa, tem muito bicho perto da nossa casa. Creeper. Eu quero muito pólvora. Pra fazer... Não vai pra perto dele. Claro, eu vou morrer. Claro, eu tô colocando um negócio aqui. Não! Ah! Vai explodir. Tá cheio, cheio, cheio. É a gangue, esqueleto, zumbi, isso e aquilo. Sério? Sim! Cadê? Tá lá perto das nossas casas. Principalmente meu doce cupcake. Eu vou chorar. Vai ser igual a da Julia Mine Girl. O desastre do cupcake. É. Não! Cadê? O desastre do cupcake, então? Caraca, meu! Meu cupcake. Lara, socorro! Vocês estão mexendo com o cupcake. É errado! Hum? Cupcake. Eu não sou um cupcake? Não. Tô falando da minha casa. Matei. Ainda sou ruim de mira, né? Ai, pega as flechas. Ah, não! Não, eu vou... Vou ser infectada aqui. Ui, tem um baiaco morto aqui. Nossa! E vai um salmão. E um salmão. Minha espada já tá acabando. Ah, deu um zumbi? Aham. É quando o zumbi infecta. Deixa eu matar ele. Tem outro zumbi lá. Não é zumbizinho não, né? Não é, não. Gente, no normal tem muito pouco aqui. É. Oh, eu quero XP. Eu tô em busca de XP, gente. Eu não. Eu tô. Talvez você já tem seis, praticamente. Tem. Eu fico com a aranha. Ai! Ai! Alguém me matou. Um zumbi. Clara, tá travando muito pra mim. Clara, eu tô travada. Eu tô fugindo do zumbi. Ele tá atrás de mim, né? Tô com o olhar. Gente, eu vou tirar esse mod. Tá travando muito pra mim, Clara. Que mod? O mod do Dalma. Sim. Eu tô levando a gangue de zumbi, certeza. Deixa eu ver. Eu vou matar. Ué. Abandonei ele faz tempo. Tô. A gangue, querida. Só tem uma atrás de você. Tem um zumbi atrás de mim. Não. Sei lá. Tô bem longe. Creeper. Porco. Delícia. Tô bem longe de Clara. A gente falou que ia ficar perto uma da outra. Porquinho, vem. Ah, tô vendo ela. Porquinho. Um negocinho branco andando. Ai, tenho dó de matar o bichinho. Mas eu tô com fome. Vou comer. Vou comer meu... A gente não é boa de... Ei, Clara. Não fica perto da minha casa. Oh, oh. Bruxa. Bruxa, bruxa. Cadê? Pra lá. Tá. Eu tô com pouco coração. E ainda tô com fome. Aranha. Deixa ela comigo. Clara acabou de subir alguma coisa ali. Aranha. É não. Nossa, parecia um monte de zumbizinha. Ai, nem me fale. Não, mas não é não. Você não... Ai, ela me deu coisa. Clara, eu tô fictada. Sai da frente. Assim também é melhor, né? Ai, eu tô muito fictada. Clara, eu tô descendo uma coisa. Aqui. Valeu. Matei. Passei pro dois. E ainda tô... E já tô na metade. Olha. Clara, eu vou morrer. Por quê? Um coraçãozinho. Muito perto. Um coraçãozinho. Um coraçãozinho e meio. Ai. Eu também não tô com um bichinho. Parou. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Ah! Morri. Deixa eu ver. O que foi? Creeper. Não. Não explodiu meu cupcake. Ah, não. Explodiu? Explodiu não, menina. Agora meus corações estão regenerando. Aranha, é você? Clara não morreu nenhuma vez. Não. Vou matar o Creeper. Que Creeper? Ah, ele tá indo atrás de mim. Mata. Caralho. A Clara tá boa. Matou os mobs. Gente, pro normal isso aqui tá muito pouco. Também eu tô fugindo, né? Esse é o bom. Se esconder, esperar e atacar. Esse é o único segredo. Tá amanhecendo já. Nossa, quando a gente tá matando o mob. É. Vamos para... Ai, caiu na caverna. Barra aqui. Eita. Barra... Rio. O medo de subir, entende? Pois é, né, amiga? Nossa, que isso de você que era... Ih, eu vim pra cá. Como é que tá amanhecendo? Vem, bebê. Vem, vem. Vem, manta. Ó, ninguémака. Si. Vem, papai. Ai, ai. Pra vai. Olha, 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 olha